Ser mulher é um privilégio. Só Deus para criar um ser tão belo assim. Ser mulher é uma grande responsabilidade. Somos filhas, somos mãe e somos esposa. A nossa identidade está em Deus. Um Deus que nos diz que somos amadas, guardadas e escolhidas. Que possamos fugir da superficialidade e viver o que Deus tem para cada uma de nós. Ser mulher é lembrar que fomos feitas pelo Senhor Deus com a costela que Ele tirou do homem. Isso significa andar ao lado do homem. Carregamos a confiança do marido, que confiadamente entregou o seu coração para que nós mulheres cuidássemos dele com zelo, dedicação e amor. Você que é a dona da casa, você que governa a sua casa, a sua família, você que prepara tudo com tanto carinho para os seus, que nesse dia você possa se alegrar muito e agradecer o Senhor, porque você é mulher e a mulher sábia edifica a sua casa. Ser mulher é ter braços longos para acolher todos os filhos que vierem, sejam do ventre ou do coração. Ser mulher é orientar os filhos no caminho em que devem andar, para que quando forem adultos possam lembrar das orientações que receberam quando crianças, sem esquecerem um só dos ensinamentos. Ser mãe é um dom sublime do Senhor que nós recebemos. Ser mãe é cuidar, é gerar, é confiar, é se entregar. É não medir esforços para cumprir aquilo que o Senhor confiou a nós a fazermos. Há uma maturidade muito grande de ensino, de ser exemplo, de ter que mostrar Jesus, Deus, nas atitudes, nas escolhas, naquilo que está assistindo na televisão. Então é tudo um aprendizado. Ser mulher é viver sem pensar em competir com o ser oposto, mas ajudá-lo no que for preciso. Ser mulher é ter uma vida de dedicação ao seu chamado nesta terra, sem se esquecer que a sua dependência vem do alto de quem pode dar-lhe o socorro necessário. O que eu quero dizer para você é que a nossa vida profissional, ela muitas vezes é a resposta da oração de alguém. Exatamente. Você sabe o que é um empreendedor? Um empreendedor é alguém que realiza sonhos, que traz uma resposta e ainda ganha por isso. Olá, eu sou a Catielli e estou em Barcelona há 14 anos e quero animar as mulheres que querem empreender e melhorar a sua qualidade de vida em seu âmbito laboral. Eu sou empreendedora junto a meu marido, assim que eu os animo, que os informéis e que não desistais de seus sonhos. É possível. Ânimo. Que o Senhor te abençoe, te atraia para o seu propósito e você viva abundantemente aquilo que Deus te chamou para ser. Deus nos criou com dois grandes propósitos. O propósito de adorar a Ele e servir ao Senhor. Através do seu amor, você pode avançar a vida de muitas mulheres. E como família, você pode ser um referencial de Deus. E não se esqueça, você pode fazer tantas coisas, mas se não tiver amor, nada adianta. Ser mulher é viver o hoje, como se fosse o último dia da nossa história. Ser mulher é deixar um legado para a próxima geração. É crer que vale a pena ter confiança naquele que deu a própria vida na cruz por nós. Cafézinho, queijinho de Minas, bom demais da conta, né? Melhor do que isso é o nosso propósito como mulher aqui na Terra. Para mim, muito parecido com o propósito do Espírito Santo. Que é cuidar, ajudar, ser uma auxiliadora idônea e, sobretudo, de amar. Fazendo a transmissão do Evangelho de Cristo para a próxima geração. Ser mulher é mostrar que como termina é que conta. Por isso, não devemos ter medo de nada. Devemos ser fortes e corajosas para enfrentar o que vier com amor. Ser uma mulher contemporânea aqui nos EUA significa aceitar o desafio para levar muitos rostos na vida. Ficando medo e incertidências, nós focamos em construir uma família saudável, estabelecer uma carreira forte e procurando nossos sonhos. Nós entendemos que somos capazes, que somos qualificados e que podemos fazer o que nos colocamos no nosso coração e mente para fazer. É, Bimaninho, para mim, satisfação em ser mulher é eu me sentir filha de um Deus Todo-Poderoso. É eu ser totalmente realizada como mulher, como esposa e como mãe. E ser essa mulher, Pai Velho. Mulher, ame mais. Quando puder, abrace mais. Sorria mais e seja feliz. Seja a mulher que Deus sonhou com você. Música 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 Música